Se fosse pelo número de leis e pela criatividade dos legisladores, o Brasil seria a mais próspera nação do planeta. Tanto que, numa distorção da essência do importante viés fiscalizador, os políticos gostam de alardear o número de projetos que fizeram de enxurrada. Algumas ideias, inicialmente, parecem interessantes, mas podem ser mais uma dor de cabeça. Recentemente, por exemplo, uma vereadora de Goiânia deu na telha de obrigar os restaurantes, bares e similares a fornecer comandos individuais para o controle de consumo dos clientes. Na prática, a boa intenção pode se transformar num porre infernal. Olho no olho, já pensou os garçons serem obrigados a controlar o consumo individual dos casais? Ou cliente por cliente numa mesa da família? Quem é do ramo garante que o atual Código de Defesa do Consumidor já cuida disso e mais uma lei municipal só complica. O manual está se transformando. E han me ahotu comandos individuais que fizermos e milhões de coisas, os rememberm 따 pillar